Tudo bom, estamos começando as missões secundárias, do colégio dos magos já começamos com uma enorme, que temos que falar com esse NPC já começa assim precisamos pegar 10 engrenagens, dessa dos anões já estava juntando na game play, todo mundo deve ter visto isso, quem acompanhou eu guardei umas em casa, agora temos 6, falta 4 vamos voltar na Mizzouft, se não estou enganado, é isso ai a ultima ruina que fiz, por que vai ter umas lá dentro, a parte boa é por que, já veio todas as peças que precisava, não precisei nem ir em outro lugar, vamos entregar para ele agora precisamos falar com o outro outra pessoa não sei o que vai ter, não sei o que vai ter, não sei o que é precisamos, pegar um cajado, que maravilha essa aqui, uma ruina do cajado, eu já fiz a exploração inteira em um vídeo só e só vou deixar a parte, onde mato o inimigo, e recupero o cajado para a missão para não ficar alongando, tanto o vídeo aqui, demora, e o cajado aqui vamos lá voltar, e entregar para o NPC eu acho que não tem nada que acontece aqui, Arshme, bem, bem, bem bem, você entregou o seu lado, então eu entregarei o meu aqui é a gem que Arniel foi atrás, não imagina o que ele espera fazer com isso E aí Devine's Blessing Terrible, just terrible I vastly underestimated The heat transfer necessary And have destroyed my only working model I'm at a loss Don't patronize me Look, it's all very simple The Dwemer They were, uh Masters of magic in a way we can't even Begin to conceive of Their greatest achievement, however Has also been their greatest, shall we say Mystery Their disappearance, of course Instant, unexplainable The stories have fascinated me Ever since I was young I wanted to know what really happened After years and years of work I'm closing in on a way to investigate What happened through experimentation Only now Well, it's simply a disaster Without boring you with the, uh, details I'm attempting to recreate the circumstances of the event The dwarves were very clever Tapping into and drawing power from the heart of Lorcan itself Lacking the heart of a dead god myself I was attempting to substitute A rather specific soul gem The, uh, one you helped me acquire Well, yes, I mean No, that is It might But I'm not completely sure I'm no tonal architect I've only read their writings Scraps, really The soul gem by itself isn't enough, you see It needs to be altered Purified The dwarves had machines for this sort of thing I've attempted to build my own Based on designs and using parts you helped to provide My very own dwarven convector It worked, but not fully And the, uh The device was destroyed in the process Hmm? No, no, no! I'm too close now Can't take the time Though Perhaps there's another option I, uh I may require further assistance from you Well, yes The designs for my convector Were based on real dwarven machines So there may still be some in existence I'd go looking myself, but, uh Yes, there are calculations to double and triple check Uh, many calculations Perhaps you could seek out these convectors in Skyrim ruins I could even teach you the spell to heat them It's very particular and very important Wonderful, just wonderful I knew I could count on you Now, this spell is not for defending yourself But it's just right for heating the convector At least three seconds burn is necessary Just place the soul gem inside and heat the convector At least three seconds You'll almost certainly need to find multiple convectors Well, we didn't finish a mission já emenda a outra, é uma maravilha, agora temos que colocar essa gema em 3 localizações o que é no fim do mundo, vou dar um corte direto, chegando na área chegamos na localização, colocamos a gema aqui dentro, e soltamos a magia que ele deu, para aquecer a gema e bom vamos ter que ir na proxima localização, é bem perto aqui, mais temos que dar uma boa caminhada até lá vou dar um corte, para ficarmos bem perto dela chegando no local, o bug de subir nas pedras esse item não vou pegar, por que é de outra missão, vou deixar aqui mesmo do teleporte, mostro tudo em um vídeo só vamos colocar de novo, e aquecer a gema mais uma vez e bom, a ultima temos 2 opções, porém estamos bem do lado da outra, podemos entrar em uma ruína que já fizemos porém vou na do lado, por que já quero, deixar a localização, habilitada para teleporte para darmos um adianto, quando for fazer a missão da forja só que essa é a ultima vez voltando aqui no npc nessa parte, eu dei uma passada de tempo voltei, para falar com ele novamente oh, pelo divino, você também? eu já lhe disse, eu não tenho nada, nada de tudo, Arniel já pagou por... o que é que é isso? você não está me ouvindo, eu não tenho isso, eu resolvi todo o negócio, um courador deveria trazer isso de Morrowind, ele nunca chegou ok? o negócio já foi feito, a coisa nem apareceu, eu não posso me ajudar isso? eu não sei, você não está ouvindo? foi uma tarefa simples, então eu não deixei as tabas de perto, como eu faço com as coisas perigosas, o último que eu ouvi, ele estava cruzando a fronteira de Morrowind, para o rift se você estiver envolvido nisso, isso seria onde você iria começar a olhar, por que isso de repente é tão importante, de qualquer forma? precisamos encontrar o mensageiro, e claro em uma outra agora forte, que praticamente tem uma missão própria vou deixar esse vídeo, vai sair depois desse daqui pegamos a arma, e voltamos nele é claro, você deve ter, você tentou tentá-se wieldá-la? e você não está morta? gods, é um prazer que está em uma peça agora, agora nós vermos se minhas teorias são corretas. Eu me desculpe se eu não tenho claro sobre o meu trabalho, eu não queria discutir isso por medo que esse momento não pudesse nunca chegar. Todos sabem que os Dwarves desapareceram, ninguém sabe porquê. Esse pequeno experimento é um primeiro passo em recreating os eventos da sua desaparecida, em um esforço para esclarecer esse mistério. Láquando o coração de um espírito morto, eu substituo o cristal que você ajudou a esclarecer em seu lugar eu também perguntei Sunder, o contato para o Dagger Kine. Eu estou certamente confiante, porém, que isso ainda vai funcionar eu não esperava que isso tenha muito o mesmo resultado. Eu não sou um arquiteto claro, eu não sou um arquiteto bem, eu acho que é hora, não é? vamos ver o que acontece você, ah... você pode levantar um pouco ou dois mas por favor, não deixe você foi instrumentado nesse processo eu gostaria que você veja os resultados primeiro certo, então... ah... hmm... isso... isso realmente não faz nada, foi? talvez um pouco mais difícil eu não entendo isso deveria produzir algum bom, finalizamos a missão, ganhamos uma nova magia e claro, também esta adaga é uma arma única, tem até o nome o efeito dela, se não me engano, é permanente porque não tem uma barra ali embaixo absorve tudo isso de uma vez só muito bom esta arma aqui vamos ver a magia, pegamos livros no meio do caminho também, isso é muito bom para nós e aqui, a magia de invocar a sombra dele terminando o vídeo por aqui se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a próxima